Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Davi que está trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal está fazendo esse vídeo aqui de FNF Esse mod aqui, ó Este daqui Já está... Eu que fiz quase tudo aqui Só fiz duas coisas pra otimizá-lo Foi tirar o personagem da segunda fase E tirar a pista Só esses dois Então vamos em torno aqui, ó Espera aí Gente, voltei aqui a gravação, se acabou Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado Beleza, ative o sininho e se inscreva no canal Por favor, então tchau